Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Mancela Pontes, galera, trazendo novidade aí do Free Fire. Vocês já notaram que o Arma Royale também já tá perto de acabar, né mano? Amanhã já sai o novo Arma Royale, na segunda-feira, eu acho que de domingo pra segunda-feira vai sair o novo Arma Royale. Mas eu tô aqui no servidor do Vietnã, galera, gravando direto do celular. Deixa eu até baixar aqui um pouquinho mais aqui. Gravando direto do celular pra falar aqui pra vocês dessa novidade aqui que tem aqui também, ó. Essa prancha, galera, tá chegando aqui de graça também, 100% de graça aqui pro servidor e eu acho que ela também vem para o Brasil. Agora eu não sei como, não sei se vai ser através da recompensa de login ou através da recarga, mano. Mas aqui tem várias coisas aqui, tá? Depois a gente fala sobre isso em outro vídeo, mais pra frente, quem sabe mais tarde eu faço um vídeo sobre esse banner aqui. Mas o que eu quero falar pra vocês, galera, é a respeito desse novo banner que apareceu aqui, tá? Que é a respeito dessa skin aqui que tá aparecendo. Que na tradução literária, digamos, na tradução direta ali, ó. Isso aí quer dizer lança misterioso pacote persa, que é lançamento do pacote misterioso persa, uma coisa assim. Ela veio aqui, esse pacote, com 30% de desconto, no caso antecipado, né? Pra pessoa comprar de 26 de maio até o dia 1º de junho, ou seja, a pessoa tem praticamente 5 dias pra comprar esse pacote por 1.399 diamantes. E depois ele vai pra 1.999 diamantes, ou seja, 2.000 diamantes. Isso, galera, no servidor aqui do Vietnã, mano, tá? Essa conta aqui é do Vietnã. Então esse já é, eu acho, o terceiro ou quarto pacote que a Garena lança fora do Brasil e que não chega para o Brasil, né? Tem esse, tem aquele do carinha que fica atirando com a M60 lá, com aquela roupa muito top também. Tem, tem, comenta aqui embaixo, galera, os que vocês viram já, que eu já postei aqui. Eu tô com muito sono, cara, que eu ainda não dormi ainda. E hoje é dia 26 de maio, às 7h50 da manhã. E eu tava esperando sair esse banner aqui pra poder gravar o vídeo pra vocês aqui, galera. Vamos dar uma olhada nessa skin aqui? Então vocês comentam aqui embaixo quais são os pacotes que vocês já viram, que já saíram, que eu já gravei aqui. Ou que outro canal qualquer aí tenha gravado sobre os outros pacotes que já saíram e no Brasil ainda não chegou, mano. O Brasil tá lá atrás, mano. Nós sem falar que no Cubo Mágico a gente tá estacionado na Era do Gelo, né, mano? Naquela skin da Era do Gelo. Beleza. Então, galera, esse aqui é o pacote. Você pode ver aqui como ele é muito bacana. É o pacote Casal Persa, tá? O Free Fire News já falou sobre ele, mas eu, como sempre, eu gosto de fazer e já mostrar aqui no jogo como que tá, né? Porque eu não gosto de fazer só com aquelas imagens lá do Free Fire News. Eu acho que muitos canais já fazem sobre aquilo. Então eu acho que não tem necessidade de a gente fazer aquilo lá. E sim trazer aqui a exclusividade, no caso aqui, mostrando aqui a skin como um todo, beleza? Então, se você gostou do vídeo, já deixa um like aí, galera. Se não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, tá? Tô gravando direto da tela do celular, galera, porque meu PC deu um problema aqui. Então eu tô gravando direto aqui. Mano, essa skin tá muito da hora. Achei muito bacana. Esse efeito aqui no ombro dele aqui, ó, onde tem um leão aqui, ficou muito da hora. Esse aqui, no caso, é o pacote persa, casal persa masculino, tá? E aqui, deixa eu ver, só que não dá da gente ver o feminino. Tem que ir vendo de peça por peça, mano. Esse aqui é o chato, ó. No caso aqui, a parte de cima do capacete feminino, a parte do meio, muito da hora. Essa partezinha ali que tem soltando, tipo uma purpurina, fica legal, mano. Vai ficar bacana. E o sapatinho é tipo uma sandália. Nossa, essa sandália é bonita, hein? Caraca, ficou show de bola. Vamos ver aqui do homem também a calça. A calça ficou legal, dá de usar ela com outras combinações, vai ficar muito bacana. Ó, só, mano, o sapato aqui dele é uma bota lá em cima, mano. Vai ficar top também pra usar com outra roupa, hein? E a camisa, achei bacana esse detalhe aqui do braço, que fica por lá de fora. Ali atrás também tem tipo a cabeça de um boi-dragão, sei lá o que é aquilo, mano. O que é isso aí, velho? Esse aqui é da hora, bem interessante. Comenta aí o que você achou dessa skin. Galera, voltei aqui pros banners. E aqui tem esse outro banner, não nos interessa. Mas é sobre aquilo ali. E vocês viram também, galera, que foi lançado um clipe da nova arma royale, mano. Que vai ser uma 12. A 12 véia vai vir uma skin pra ela, mano. Eu já tô com o vídeo aqui, eu vou passar aqui pra vocês verem também. Que eu acho que muita gente também deve ter vindo no vídeo. Por causa desse, da tumba que eu fiz, né? Com essa arma aqui. E tá aqui, vamos passar aqui. É a Destruction, tá? É a Shotgun Barou, no caso a skin da 12 velha, né? Da arma velha. Vamos ver aqui. A gente vai tá comentando aqui também. Olha só, mano. Maluco. Tá muito irado, hein? Ó, ela aumenta a munição, o dano e diminui a recarga. Destruction. Vamos ver aqui de pertinho. Então aqui, diminui a velocidade e recarga, mas aumenta o dano. E a munição dela aumenta também. Ela chega dia 27 de maio, no caso, amanhã, né? Mas mais tarde eu vou fazer o vídeo que provavelmente ela vai ter já chegado aqui no servidor do Vietnã, que falta bem pouco tempo, mano. Ficou show de bola, velho. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Ela vai entrar aqui no lugar do arma royale, aqui, ó. No sorte royale. Onde tem a arma que já tá terminando. Aqui no servidor do Vietnã faltam 5 horas, se eu não me engano, pra tá trocando. Exatamente 5 horas. E no Brasil falta um pouquinho mais. Então ela vai entrar aqui no lugar dessa arma aqui, que é a 12 Destruction. Comenta aí, galera, o que você achou do vídeo. Ah, detalhe. O vídeo completo desse de caso você queira usar aí pro seu canal, pra fazer um vídeo, vai tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Das novidades aí. Inclusive da Nova Ski que já saiu também, né? E da 12. E comenta aí embaixo qual que você acha que fica mais bacana aí para vir para o Brasil. Será que aquela ali, ou aquele pacote daquele cara que atira com a M60, que eu esqueci o nome dele, mas vai tá aqui no card também. Qual que você acha que fica o melhor pacote pra vir para o Brasil? Comenta aí, beleza? Eita, o volume tava alto. É isso aí, galera. Valeu, eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui.